e aí galera meu nome é Naná Rizini sou baterista sou de São Paulo e tô aqui pra convidar vocês pro Girls on Drums Festival que é o maior evento de bater as mulheres da América é bem legal o elenco tá bem legal e se eu fosse vocês eu colava lá dia 19 de novembro Curitiba no Teatro SESI girlsondrumsfestival.com beijo encontro com vocês por lá